Estamos de volta com 30 minutos musicais aqui na TV Alfenas, transmitido não só para a região de Alfenas, mas para todo mundo também pela internet. Eu tenho a alegria de sempre acompanhar esse programa lá em São Paulo e estava sim, todo entusiasmado, querendo estar aqui um dia e aqui hoje eu estou. Vamos cantar a grandeza de Deus com salmo com o cântico de Davi, ó Senhor, Tu és grande. Ó Senhor, nosso Deus, Vosso nome é glorioso e a Vossa majestade se estende por todos os céus. Ó Senhor, nosso Deus, Vosso nome é glorioso e a Vossa majestade se estende por todos os céus. Da boca das crianças saem louvores ao Senhor, que com os inimigos teus, é nosso Deus. Reduzendo ao silêncio quem agir contra o Senhor, Ele é poderoso, grande, grande é o nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, Vosso nome é glorioso e a Vossa majestade se estende por todos os céus. Ó Senhor, nosso Deus, Vosso nome é glorioso e a Vossa majestade se estende por todos os céus. E a Vossa majestade se estende por todos os céus. Ó Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, Vosso nome é glorioso e a Vossa majestade se estende por todos os céus. Ó Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Cantar a grandeza de Deus, exaltar o santo nome de Deus. Eu sou cantor de Deus, sim, assim a comunidade me fez, assim as igrejas me fizeram, né, cantor de Deus. Mas eu devo esta cantoria toda ao meu pai e à minha mãe, Dona Laurinda Saboia e seu Pedro Saboia. E depois a influência dos irmãos, né, que foram aprendendo violão primeiro, que eu, que é lógico, sou um dos mais novos, né. E aí fui vendo os talentos dos meus irmãos tocando violão, que estou tentando tocar também. Aperfeiçoou um pouquinho, né, não foi tanto assim no seminário e ali fui, então, compondo, né. Também a questão da composição vem de família, tem algumas músicas que o pai cantava e a gente não tem certeza se era dele ou não, porque ele não falava se era dele. Mas a questão da composição vem um pouco de influência da família também, principalmente pelo irmão Zé Ronaldo, que vai estar comigo no finalzinho do programa. Ele, então, com as suas composições, que um dia acho que vai estar aqui também, nos 30 Minutos Musicais. Queira Deus, porque é talento também da terra. E, então, fui olhando as composições dele, fui me inspirando e Deus foi me dando esse dom também. Então, passou por ele, passou por mim e outros irmãos também, faz alguns murmúrios, né. Então, tem um aleluia, uma vez a gente cantou juntos os três irmãos, Ronaldo, Raimundo e eu. Um aleluia, quem sabe um dia a gente apresenta ele aqui, os três. Esse dom eu fui adquirindo e fui assumindo para poder usar e evangelizar. Falar com os povos, falar com as pessoas, transmitir aí a mensagem salvífica do Evangelho de Deus. Gosto muito, gosto muito das músicas de MPB do Milton, né, daqui da nossa terra. Gosto das composições, nas linhas melódicas do Wagner Tios, gosto muito de Guilherme Arandes, gosto muito da MPB do Chico Buarque, mas eu dedico aí a estar cantando e interpretando música daqueles que caminham na Igreja Católica conosco e que faz a música católica acontecer. E um dos nossos grandes compositores e cantor, né, da música católica é Padre Zezinho. Família aqui do Machado, conterrano nosso, né, machadense, mineiro também. Padre Zezinho faz um retrato da família brasileira nas suas canções. Vocês conhecem, Oração pela Família e Utopia. Utopia marca a minha família, marca a minha também, porque ela faz um retrato da família brasileira. E eu vou ser ousado aqui e interpretar para vocês Utopia do Padre Zezinho, e na sequência mais uma música, nós vamos quase que caminhando para os momentos finais. Mais uma vez eu te afirmo, quer entrar em contato comigo, pode acessar o site www.valdirsaboya.com.br No Facebook eu estou como Valdir Saboia também, e no curte também, no site você encontra todos os caminhos. Pode entrar em contato comigo, pode procurar na internet também, a FM Ser de Deus. E ali nós estamos cantando a glória de Deus. Oh, 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 oh Salva como chego do meu lar A outra tarde, quando tudo se acordava A família se acordava, lá no alfete a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar Quando eu derrubo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não atendem Quando se falam do desquente do divórcio O amor virou como um sócio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que tem mais do que um palácio Gostaria do abraço e do carinho dos seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo o pai Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era o sagrado, um por um ele apagava Quem fizera a estrefonia, que mamãe nos defendia Então os loucos se ajeitava, o sol se põe e a viola alguém trazia Todo mundo então queria ver Pedrão cantar pra gente Desafinado, meio louco e voz cansada, ele tomou a mão doadas Se olhar só o poente Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando muitos não a têm Hoje se fala do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que têm mais do que um palácio Gostaria do abraço e do carinho dos seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chame a isso de utopia, eu a isso digo paz Oh, 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 oh Cantar é dom de Deus Cantar é dom de Deus, por isso nós estamos aqui nos 30 minutos musicais Cantando e falando do amor de Deus através desse espaço maravilhoso que Deus nos propicia Então você que acompanha a programação da TV Alfenas Pode aí também entrar em contato com essa TV maravilhosa e divulgar aí também as suas qualidades e seus trabalhos E aí nós vamos ver a possibilidade de quem virá logo em seguida estar conosco também fazer aí Olha eu puxando o cordão para que aconteça aí essa amarração dessa rede maravilhosa que é transmitir música de qualidade Para o próximo CD nós estamos tentando trabalhar e vamos conseguir na graça de Deus, ser de Deus Vai sair esse refrão, tem uma no início que vai estar no CD, ser de Deus E essa também que é um pequeno refrão para você decorar e assumir o compromisso com Deus maravilhoso Deus nosso Pai Eu te louvarei, te exaltarei e te bendirei com o meu viver Decidido estou, sendo seu amor e não mais voltar Decidido estou, sendo seu amor e não mais voltar Eu te louvarei, te exaltarei e te bendirei com o meu viver Decidido estou, sendo seu amor e não mais voltar Decidido estou, ser do seu amor e não mais voltar Decidido estou, ser do seu amor e não mais voltar Eu te louvarei, te exaltarei e te bendirei com o meu viver Decidido estou, ser do seu amor e não mais voltar Decidido estou, ser do seu amor e não mais voltar Decidido estou, ser do seu amor e não mais voltar A todos vocês que prezam pelos valores culturais da região, pelos nossos trabalhos, pelo trabalho de todos os artistas que passam Eu quero agradecer de coração em nome do meu ministério O meu ministério é cantor de Deus, eu tenho a honra de ter esse nome Porque assim a comunidade me fez, se você quiser entrar em contato comigo Você pode acessar o site www.valdilsaboya.com.br Como eu te prometi, estarei aqui mostrando também junto comigo, uma das suas Composições, está aqui o meu irmão Ronaldo Saboia Isso aí, tudo bem, é um prazer estar aqui Nos estúdios da TV Alfenas É isso aí Com esse pessoal maravilhoso Toda a equipe aqui da TV Alfenas Toda a direção da Universidade da Unifenas É uma grande alegria a gente poder estar participando aqui Nesses 30 minutos musicais Espero em breve ter uma oportunidade e a gente poder chegar aqui e estar apresentando com mais tempo o nosso trabalho também Mas de antemão eu agradeço o convite do meu irmão que é o Valdir Saboia para estar junto com ele E vamos aqui fazer uma, dar uma palinha também É isso aí, da música que está bem executada nas comunidades Santa Comunhão Os grupos de oração cantam, eu também canto E hoje vou ter a honra de cantar aqui ao vivo com o compositor Santa Comunhão, vamos juntos então? Vamos lá, vamos lá E um beijo no coração de todos vocês Nós nos despedimos com essa canção Santa Comunhão, letra e música, Ronaldo Saboia E um beijo no coração de todos vocês Está sobre esse altar, o seu corpo imulado, o seu sangue derramado nesta Santa Comunhão É o pão da vida, é o pão da vida, é o cálice, a aliança, é a força que eu preciso, que eu preciso É o meu Senhor, o meu refúgio, o meu refúgio Oh, 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 oh O meu refúgio, o meu refúgio Perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus Para que eu possa tomar o cálice do amor Perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus Para que eu possa comer o pão da salvação O meu refúgio, o meu refúgio